Barras, paralelas, flexões, só que com uma dose a mais de dificuldade. Se você não prestar muita atenção, você vai ver essas pessoas se exercitando aqui no parque e vai achar que são exercícios comuns, mas essa modalidade aqui já tem nome. É o street workout ou treinamento de rua, que já existe oficialmente desde 2003. Essa modalidade já tem mais de 90 países, já está crescendo no Brasil. Hoje em dia tem até campeonato de street workout, campeonato brasileiro, tem representante nosso do Brasil. E agora trouxeram aqui para a Napa, juntando a galera, juntando a galera e fazendo um treino para perca de gordura, para ganhar massa magra, o bem-estar. A atividade chama a atenção e é fácil se impressionar com a força e o equilíbrio dos atletas. Difícil é acreditar como eles alcançam essa forma física usando quase nenhum aparelho. E o mais impressionante, nenhuma carga extra, usam apenas o peso do corpo. O fato de poder ser praticado em qualquer praça foi o que chamou a atenção de Marcos, que era motorista de caminhão e não tinha tempo para a academia. Eu levei isso para o meu dia a dia na estrada. Como eu não tinha tempo para treinar em academia, eu treinava em qualquer lugar. Ficou com um perfil bem diferente, né, do caminhoneiro que a gente conhece. Mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho. E foi o que ajudou muito, ajuda até nas viagens, porque dá uma força a mais, um fôlego a mais, quando você pratica alguma atividade física. E quem disse que esse esporte não pode ser praticado por mulheres? Está aqui a companheira do Marcos, que entrou nessa e também mudou de vida. Parece um pouco difícil, mas não é. Nada que faz com que o corpo se adapte a uma nova rotina de exercício. Diego já praticava a capoeira e o jiu-jitsu. Depois de conhecer o Nathanael, aqui na Praça Ipiranga, os dois passaram a treinar juntos e a desenvolver exercícios diferentes, que incluem até saltos mortais. Esse aqui é viciante, esse aqui é melhor que droga, porque esse aqui não mata, não te leva a fazer nada de errado e faz as pessoas te olharem com outra forma, entendeu? Com outra realidade da nossa vida. Os treinos acontecem todo dia de manhã. E o Nathanael é prova de que ao invés de cansar, o exercício dá é disposição. Depois da rotina de manobras, ele vai para o trabalho numa marcenaria. O objetivo é juntar dinheiro para alcançar o sonho de cursar uma faculdade de educação física. E poder continuar desenvolvendo esta modalidade aqui no estado de Goiás. Quem tem o objetivo não arruma desculpa, arruma solução e corra atrás. A gente não pode parar, né? Sou um cara que corra atrás dos meus sonhos e é isso aí. É descansando, carregando pedra. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti